Fala pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo. Desejo pra você tudo de bom! Sou o Rogério Lima, proprietário aqui dessa nave louca, chamada também de Keep Cross, Hobby Modelismo, loja de modelismo do interior paulista. Estamos aqui em Sumará, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um tituti que compõe o nosso catálogo de automodelos aí, né? Pelo menos nesse momento. Vai que tá lá ou não. Aí outra conversa, consulte, né? Nosso catálogo. Então já te convido, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro das notificações e já larga aquele joinha. Beleza? Vamos nessa? Bora aí, roda a vinheta! Oh, rapaz! Aqui ó, uma lenda do asfalto japonês. Trago, trago é feio de falar, mas não tá errado. Refeito, lançado, montado pela Kyosho, tá? A partir de um chassi já conhecido aqui no nosso canal, o Kyosho Phaser MK2, tá? Esse aqui no tamanho de entre-eixos normal, não é o especial largo. Largo não, aliás, mais compridinho. Então quer dizer que esse carro aqui, por mais que ele tenha essa bolha linda, maravilhosa, você pode colocar as bolhas nacionais também, que vai servir muito bem. Trata-se então de um automodelo elétrico, tá? Tração, quatro rodas, com um combo escovado, resistente à água, rádio 2.4 GHz e outros predicados mais. Vamos pegar ele aqui? Rapaz, o cheiro do novo é insubstituível, o negócio é sensacional, né? Eu já previamente soltei ele aqui da caixa, pra ficar mais fácil. Dentro da caixa a gente tem aqui a proteção, manual e alguns adesivos. Cheiro de novo é cheiro de novo, cara. Ô, trembão! Não tem... ó, não canso, não canso disso. Radinho, esse aqui é o KT231P. Eu ainda vou decorar esse nome. Radinho, bem conhecido também já no nosso segmento aqui. Três canais, como a gente já falou, dá pra pôr iluminação que acende no radinho. E a gente tem os aparatos, viu? Tem todos os ajustinhos aqui analógicos, muito bom. Radinho campeão, honesto, de uma boa impedância e com uma ótima construção. Vem ainda aqui uma chavinha, algumas chaves, e um acessório aqui de sextavado de roda, que você consegue alargar mais o carro e menos. E bora, vamos dar uma olhada aqui no carro, que aí é que tá. Que é a belezura que compõe essa bolha. Não é todo carro branco que eu acho bonito, mas esse em especial ganhou meu coração, cara. Dá uma olhada. Tem quem diga, né, Toyão? Que isso aqui é o carro que foi inspirado na Puma brasileira, né? A Puma inspirou os japoneses a criar essa belíssima máquina, certo? Um Datsun. O modelo dele é o Z, como é que é? 240 Z Tanned Version. Vamos por um zoom, vamos comigo. Primeiro eu vou abrir aqui, vou tirar a bolha. E depois eu vou trazer vocês aqui pertinho pra ver de perto essa máquina. Esse capricho da Kyosho de colocar essas proteçõezinhas na bolha aqui é legal, cara. Só que assim, tá pessoal, isso aqui enquanto é novinho vai bem. Depois que tá sujo de pó e tudo mais, a poeira se acumula aqui nesse disquinho e começa a fazer uma marca característica na bolha. Então os dois primeiros usos é muito bem-vindo, mas depois é bom dispensar isso aí. Como eu disse, ó, o chassi é um Phaser MK2. É um chassi de entrada, mas é bem legal. E é um chassi que tem bastante upgrades também, né, no mercado. Tem aqui a possibilidade de você colocar o caído central em alumínio, os dog bones dianteiro e traseiro de metal e outras peças. Eu até fui ver já, tô começando a pensar em ter na loja, então logo logo talvez a gente já tenha esses upgrades à pronta entrega. Mas é um chassi muito bom e honesto, tá bom? Motor escovado, aqui o combo escovado dá pra pôr um brushless, tá bom? Mesmo assim já resistente à água, radinho 2.4 como eu disse. A bolha é um chuchu, cara. Coisa linda. Eu achei interessante, ó, a parte de baixo foi pintada de grafite pra ressaltar o branco, muito provavelmente. Tem os suportes de LED tanto na dianteira quanto na traseira. Esses retrovisores de para-lama, característico da década lá. Se eu não me engano, esse carro, deixa eu ver se falar, eu ia falar da década de 70 e ia acertar. Ele é um projeto de 71 e no Japão vários carros vinham com esse retrovisorzinho. Vamos parar de graça, deixa eu pegar o celular, vamos fazer aquele zoom. Vamos lá, galerinha, do jeitinho que vocês gostam, de pertinho. Olha o acabamento dessa bolha, cara. Essa linha da quioxo, eles trabalham muito, assim, a realidade, né? Então eles capricham na roda. Esses fenders aqui, ó, são de plástico injetado, assim como o retrovisor. Tem os limpadores de para-brisa, coisinha linda, tá? Ó, detalhe, cara, do adesivo. Aqui, ó, a fechadura do tanque de combustível. Fechadurinha cromada aqui, adesivo é, mas perfeito. Os pneus vintage, cara, olha que coisa linda esse pneu. Chique demais. Para-choque cromadinho. Isso aqui não é plástico de bolha, esse plástico é o plástico injetado. Olha essa, a qualidade da lanterna, cara. Chique demais, né? Ó o farolzinho aqui também, ó. Muito legal. Fala que nessa linha, eles estão caprichando muito na bolha. Tudo que o chassi tem de simplicidade, a bolha tem de complexidade. Ó os suportes dos LEDs. Então ali já dá pra ver que dá pra pôr dois LEDs em cada lanterna. E aqui na frente, ó, dá pra pôr um no farol. Tava vendo aqui se dá pra pôr aqui embaixo. Ah, dá pra pôr aqui no paralama também, se eu não me engano, hein? No para-choque ali a seta, ó. Deixa eu ver certinho isso. Aparentemente dá pra pôr um ledzinho aqui também, hein? Show. Vidrão fumê, isso é muito legal. E o que eu achei interessante é esse fundo grafite para o branco. Tá, é uma coisa que, assim, pessoal, por que que eu tô falando isso? Você põe a mão embaixo, que mesmo contra a luz, ó, você não vê nada. Ela fica bem escura. A gente normalmente só pinta de branco. Aí se fosse assim, você ia ver a sombra da minha mão. O chassi, como vocês já conhecem, é um Fizer MK2. Motor de 14Ts. É um motor que dá uma boa velocidade, deve dar em torno de seus 40 km por hora. Esse cara já é compatível com o Lipo 2S, tá? Você pode usar tanto o NMH quanto o Lipo 2S. Ele originalmente vem com esse plugue aqui, DINS, que eu não sou muito fã. Mas como é pra Lipo, né, é melhor do que aquele X... Aquele Tamiya, né? A gente prefere trocar esse aqui por XT60. Se for uma opção de você comprar com a gente, a gente pode trocar pra você também. Sem problemas aí de envolver... Ah, garantir esse tipo de coisa, tá? A suspensão hidráulica, os amortecedores são com fluido hidráulico. Tração nas quatro rodas, como eu já disse. E é um carro que abre margem para upgrades, tá? Os principais que a gente já viu, que eu já conheço. Tem reforço de fibra de carbono pra dianteira aqui, pra traseira. Tem os dog bones com ponta de eixo de alumínio, tá? E metal. Cardan central em alumínio. E tem mais algumas, umas duas ou três... Ah, aqui ó, duas ou três peças. Essas peças aqui da direção e também essa daqui, ó, em alumínio. Então, é um carro que abre margem pra você poder mexer, personalizar do seu jeito. Inclusive, também, podendo você colocar aqui um combo brushless, né? Dois, ou quem sabe até três S. Particularmente, eu ficaria no 2S, que já... Num 2Sinho aqui, pra dar uns 80 por hora, é possível. E é muita coisa, a gente já sabe disso, tá? Não é um chassi próprio pra top speed, mas dá pra melhorar bastante. Esse pneuzinho vintage, cara, é sensacional. Eu gostei demais. Eu acho muito bacana. Bom, pessoal, seguinte, parei aqui no meio da gravação, porque eu lembrei de uma coisa muito especial. Black Friday, certo? Temos aí uma promoção, parceria... Opa, Keep Cross... Parceria... Parceria Keep Cross Overless, Onde a gente vai entrar com super desconto aí, apenas na sexta-feira de Black Friday, Pra quem tiver interesse em comprar as nossas camisetas. As camisetas Overless Keep Cross, elas são feitas pela reserva, com material 100% algodão, tá? Algodão de primeira qualidade. E, por essa ocasião especial, a Overless vai liberar todo, todo o catálogo. Então, não vai ser só camiseta. Ali vai ter a opção de você comprar roupinha de bebê, blusas, enfim... Toda a linha disponível com as estampas Keep Cross Overless, tá bom? O desconto tá aí no vídeo. É só chegar na sexta-feira, tá bom? É só um dia. Então, você tava esperando aquele momento pra comprar o seu presente de Natal? Aproveita. Bom, pessoal, é isso. Máquina, hein? Coisa linda. O legal é que, assim, é um carro que tem vários modelos, né? Várias bolhas e tudo mais. Mas é um chassi que sempre se repete. Então, quer dizer que é uma plataforma super versátil. E que, provavelmente, vai ter peça por muitos e muitos anos aí no mercado. Espero que tenham gostado aí de conhecer mais essa máquina comigo. E já sabe, se não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Larga aquele joinha. E bora pro próximo, pessoal. Bora queimar nitro. Bora derreter lipo, galera. Valeu!